Por ser uma cidade plana, a bicicleta se tornou um dos meios de locomoção mais usados em Rolândia. Com muitas delas por aí, a bicicleta também se tornou o alvo preferido dos bandidos. Bastou um momento de descuido e mais uma bicicleta furtada. E que é um veículo que acaba ficando muito exposto se a pessoa não tomar alguns cuidados específicos ali, né? Então, também lembrando que aqui em Rolândia tem a questão do turno, a troca de turno nas fábricas. Então, de madrugada tem muita gente andando de bicicleta, tem muita gente voltando para a sua residência de bicicleta. E quem está mal intencionado, quem está querendo roubar ou furtar esse veículo, está sempre atento, né? Está sempre ali verificando se a pessoa tomou algum tipo de descuido ali ou não. Então, ela vai ver se tem algum cadeado protegendo ou não. Ela vai ver se a pessoa tem um campo visual onde ela consiga ver a bicicleta dela ou não. E explica para a gente como que fica a questão da recuperação, caso alguém tenha a bicicleta furtada. Como que fica para recuperar? As bicicletas que são recuperadas, elas são trazidas aqui ao pátio. É feito um documento que registra essa entrada no pátio. Então, se a pessoa achar que, porventura, a bicicleta dela foi encontrada, que a polícia tem algum tipo de informação que a polícia teve contato com a bicicleta, abordou uma pessoa, que foi a pessoa que furtou ou roubou a bicicleta dela, que faça contato aqui no setor de trânsito, 15º batalhão, e repasse esses dados para a regente. Esse veículo vai estar aqui, no nosso pátio aqui. A pessoa vai checar ali se tem algum número que possa confirmar, que se trata mesmo do proprietário. E se ela estiver aqui, a gente vai fazer a entrega. Lembrando que esses veículos, essas bicicletas, eles ficam aqui durante 90 dias. Depois desses 90 dias, geralmente é feito um repasse dessas bicicletas, as mais antigas, que faz muito tempo que estão aqui. Inclusive, a doação, geralmente é feita uma doação para a PAI, para que eles possam reverter isso aí, algum tipo de renda, algum tipo de lucro para eles. E lembrando que, para a pessoa fazer a recuperação, ela deve confirmar a posse através de algum documento, nota fiscal? Isso, número de quadro, alguma coisa assim, que possa confirmar que a pessoa é a proprietária daquela bicicleta. Para evitar os furtos, invista em segurança. Uma tranca reforçada, um cadeado com código. Na hora de estacionar, prefira locais públicos com grande movimento. Caso você for vítima de um furto, assim que identificar, colhe informações com pessoas do local e aparência do indivíduo que cometeu o furto. Em seguida, entre em contato com a polícia. Essas informações e esses detalhes podem ajudar na recuperação. A pessoa pegou essa bicicleta, muitas vezes a equipe, os policiais aqui, já tem o conhecimento de quem possa ser a pessoa que realizou o furto. Então, a gente já sabe mais ou menos aonde procurar. Então, qualquer tipo de informação é importante nesse sentido.